E aí amigos, eu gostaria de mostrar pra vocês hoje, eu vou aturar mais um fogão, só que esse aqui ó, é fogão de seis bocas, certo? Então eu já cortei ele, todos os rebitos eu já tirei, só vou mostrar pra vocês agora, vou retirar ele aqui daqui, o que eu vou ocupar vai ser só isso aqui. E aí amigos, então agora vou colocar isso aqui, vou fechar aqui, só marcar aqui e colocar os pezinhos dele, certo? E aí amigos, então antes de eu fechar essa parte aqui ó, de eu arrebitar aqui, eu vou botar os pezinhos, então vai ser seis pezinhos, vai ser bem aqui onde tá os pés, só que eu tenho que colocar antes de fechar, quer ver ó, ó, eu tenho que botar ele com ele aberto pra eu conseguir ter acesso ao outro lado, entendeu? E depois que eu botar os pezinhos dele, eu vou lacrar ele aqui ó, vai ficar assim, valeu? Olha só amigos, tá travado então, ou seja, tá com os pezinhos e fogão, agora só vou travar ele. Certo? Já mostro outro vídeo. E aí amigos, ó, então gostei de mostrar pra vocês o fogão, esse aqui ó, eu vou tirar as bocas dele agora, vou tirar as bocas aqui pra mostrar pra vocês como é que eu fiz. Então esse fogão aqui ó, olha o tamanho aqui ó, tirei uma lateral de cada lado, agora o que sobrou? Esse aqui. Então sobrou um mini fogão, olha só. Fogão de seis bocas, pequenininho. E aí o que tu achou da ideia? E é isso aí amigos, ó, o que sobrou foi isso aqui ó, esse aqui é o fogão agora né, móvel, tá aqui os pezinhos, tá funcionando tudo. E é isso aí, valeu! Tchau!